Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniela e bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a Nada Perfeitinha. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as comprinhas de autocuidado e até alguns aleatórios que eu fiz no mês de março, na verdade na metade, assim, no mês de março, iniciozinho de abril. Gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo e com a minha cara, é lógico, se inscreva no canal, deixe seu joinha, seu comentário, porque é muito importante para me ajudar a continuar gravando, porque vai me motivar através do engajamento, certo? Então, vamos ao vídeo. Gente, é a terceira vez que eu gravo esse vídeo e eu já tinha gravado em duas partes, mas não vou gravar mais em duas partes, vai tudo junto mesmo e depois eu vou gravar novamente o vídeo de acabados, porque essa revolta toda no meu coração, por quê? Depois de eu conseguir gravar finalmente, eu fui ver o vídeo e o barulho do ventilador saiu no telefone. E, gente, eu vou pingar para gravar esse vídeo pela hora, né? Eu não vou ficar com a casa aberta, para ninguém ouvir, eu estou gravando porque eu estou sozinha em casa. Então, gente, fiquem comigo se vocês gostam de mim, sabe? Acho que quando a gente gosta muito do youtuber, a gente assiste os vídeos deles até o final, independentemente do quanto tempo demora o vídeo, se é um minuto, dez minutos ou uma hora. Acho que se você gosta mesmo do conteúdo da pessoa e você respeita o conteúdo da pessoa, você vai assistir tudo. Então, é isso que eu tenho para desenho, tá? Então, vamos lá, gente, a primeira parte não, vamos tudo. Gente, essa caixa aqui é as comprinhas, as primeiras comprinhas que eu fiz e tem comprinhas que eu fiz hoje na Americanos. Então, já vou terminar essa caixa e já vou engajar no que eu comprei na Americanos. Então, eu comprei muita coisa de autocuidado, gente, assim, muita coisa, coisa que eu estava querendo um tempão e coisas que eu apenas aproveitei a oportunidade, porque tem coisas que só na oportunidade vocês vão entender porque eu estou falando isso. Comprei, gente, na revista Avon, produtos de autocuidado, como essa esponja aqui. Porque, por incrível que pareça, nos mercados e farmácias, eu não consigo encontrar a esponja dessa aqui, por aqui. E a esponja vegetal, para mim, é boa, mas com o tempo ela me machuca. Eu tenho foliculite e eu não posso usar em excesso. É tudo meio termo. E a esponja que eu tenho, aquela de redinha, ela já está toda farofada, assim. Então, eu comprei essa daqui na revista. E também comprei na revista essa esponjinha aqui, para você colocar o sabonete aqui dentro. Como eu tenho bastante sabonete em barra, e você gira as comprinhas de sabonete que eu fiz no mês passado, então eu vou usar bastante isso daqui. Ajuda muito na lavagem. Aí, gente, também de revista, eu comprei uma coisa que eu vou mostrar no meio do vídeo, aí vocês vão entender. Vamos terminar de mostrar. Comprei isso aqui, gente. Isso aqui é o saco da esponja, tá? Porque eu já tinha gravado o vídeo. Isso aqui é uma faixa para exercícios. Fazer exercícios em casa, porque eu não tenho ido à academia. Não tenho, ando meio desanimada. Aí, eu não tenho ido. Então, vou tentar fazer alguma coisa em casa. Então, eu comprei essa faixa aqui. Aí, de revista, gente, foi isso. E foi também... Gente, esse Crisca aqui. Crisca Flores. Eu vi uma resenha... Sei lá, caiu no meu colo uma resenha desse perfume aqui. Dizendo que ele seria relançado pela Natura. E, gente... Espero que ele seja um perfume permanente, porque ele merece esse permanente. Ele é uma delícia. Para mim, ele é o melhor Crisca da coleção. Ele é o melhor Crisca. Você sente o cheirinho de fruta, né? É porque ele fala que é flores, mas... Ele é bem frutal e frutal cítrico. Esse aqui eu consigo sentir. Acho que eu estou mais empolgada por isso. Porque eu estou conseguindo sentir o cheiro do perfume. Identificar a nota. Sabe o que é isso? Porque uma pessoa que teve o coronga e não sente cheiro das coisas direito. Aí eu fui parar. Me dá o trabalho de cheirar isso aqui. Não somente, mas de ler o que ele tem. E aqui fala... Da combinação do cítrico floral. Doçura do pêssego. Gente, eu sinto pêssego nesse negócio aqui. Isso aqui... Gente, isso aqui... Eu espero que seja permanente. E eu vou acabar fazendo backup. Porque eu queria muito ter um perfume de assinatura. Como eu tinha antes. Com o Ecos Castanha. Né? A versão antiga. E depois daquilo, gente. Eu fiquei... Sem rumo, né? Porque eu já não usava perfume. O máximo que eu usava é o Ecos Castanha. E os meus cremes de hidratação. Né? Pela minha pele ressecada. Folicolite e afins. Então, eu apenas usava o creme Vazenol. E Nivea e tal. Mas o perfume era o Castanha. E assim. Eu estou usando os perfumes para me descobrir, na verdade. Nem é para colecionar, gente. É para me descobrir como a fragrância é para chamar de minha. Aí, gente. Também comprei no supermercado. Aí, já começa, né? A mudança aqui. Eu comprei esse Nivea aqui. Esse sabonete íntimo. Esse sabonete íntimo, gente. Eu nunca usei. Esse aqui é o natural. Eu sempre uso o... Da Intimus, né? Da marca do absorvente. Mas, dessa vez, eu comprei esse aqui para testar. Tá? Aí, também comprei... Comprei três, né? Dois médios e um... É... Super. Não comprei externo, porque externo tem bastante aí. Então, eu comprei aquilo ali, né? Compra do mês, realmente, gente. Reposição. E como reposição também, comprei esse herbíssimo aqui. Esse é o de vanila. Olha o cheiro disso. Comprei para variar, porque o que eu tenho aqui é o de hibisco e já está acabando. Então, reposição. E como reposição também... Esse sabonete esfoliante da Labortrat. Todo mundo fala muito bem dele. Esse aqui é o de melancia. Comprei na farmácia. Esse aqui, R$18,90. Comprei, de fato, para reposição. E como reposição também, comprei esse óleo aqui. Esse reparador de pontas da Naturré. E como o meu está acabando... Eu acabei comprando esse aqui para experimentar. Esse de argã diferente. Mas é bem capaz que eu compre outro esse mês aqui, sabe? Porque eu gosto muito dele. E como o outro que eu tenho aqui já acabou... Eu vou mostrar no vídeo de acabados. Então, é bem capaz que eu compre outro desse aqui. Como reposição também... Eu comprei esses dois óleos da Skaff. O de coco e o de rosa mosqueta. O de rosa mosqueta eu nunca usei. Então, eu vou ver se ele dá algum tchan. E, gente... Comprei esse sabonete de coco para o rosto. Eu sempre intercalo, né? Granado, coco ou enxofre. E quando minha pele está muito viciada, eu apelo para o aseps. Mas também comprei tudo no supermercado. Eu falei que eu não iria comprar mais sabonete. Porque eu comprei muitos sabonetes. Mas eu não resisto a minha fragrância favorita. E esse aqui é o grandão, né? É o turbinado. É bom que cabe naquela minha esponjinha. E também comprei, gente, esse aqui. O de frutas da Herbissimo. Cimentos. Mas o que me falou assim... Nossa, eu tenho que experimentar isso. Eu não resisto. Há uma maçã verde. Gente, maçã verde. Eu amo bala de maçã verde. Aquela bala molinha. Tudo que é de maçã verde, eu gosto. E a maçã verde real nem é gostosa. Mas artificial é uma delícia. Então, eu comprei. É isso, gente. Ah, é isso não, gente. Ó. Eu ia dividir o vídeo, mas não vou, não. Isso aqui, gente, também comprei no supermercado. Tem dois fragrâncias. A segunda fragrância, na verdade, que eu experimento. Essa aqui é de lavanda. Eu usei a metade. Na verdade, eu botei no pote e misturei com um pouco d'água. Porque fica melhor e meu marido prefere que fique menos pegajoso, né? Mas esse aqui é o lavanda grape. É o lavanda ovo, né? É uma delícia. É muito cheiroso. Muito gostoso. Muito, 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 muito. Aí, gente, eu falei pra vocês que eu havia gravado o vídeo separado. Por quê? Porque eu tinha uma compra na Americanas. E foi um away aqui pra eu gravar esse vídeo. Então, eu vou emendar tudo. E eu vou mostrar pra vocês rapidinho o que eu comprei na Americanas, tá? Autocuidado na Americanas, gente. Eu comprei esses dois cremes aqui de massagem. Um para gordura localizada e o outro para prevenir celulite de drenagem linfática. Eu já usei tamanho menor e eu gostei muito. Acabei pegando esses daqui. Não vou saber do preço porque acho que ficou coisa lá. E a notinha não veio. Procurei muito. Eu já estou num nível bem que de estresse aqui. Porque eu ia gravar e continuar estudando, né? Mas o estresse pra gravar foi tanto que eu estou gravando tudo de novo. E eu não achei nada de notinha e nada do item que falta. Mas, enfim. Me perdoem por não ter preço nas coisas. Aí, gente, eu comprei esses dois aqui. Gosto muito de passar. Uso com massageador. Até aquele que eu comprei pro cabelo serve também. É muito bom. Eu recomendo ter cremes assim. Não necessariamente dessa marca. Mas, eu acho que é um carinho que você faz com você mesmo. Tendo um produto desse tipo. Outra coisa, gente, que eu comprei lá na Americanas. Eu falei do hidratante. Eu sempre tive mais do básico. E uma coisa que eu gosto muito. Uma marca de hidratante. É esse aqui da Vazenol. É o que hidrata. Cuida da minha pele. O cheiro, muitas das vezes, não é um dos melhores. Mas, esse aqui até mais ou menos. Ele é de nutrição. Mas, ele nutre mesmo. Ele hidrata a minha pele. Ele tem uma coisa assim que, pra mim, ele vale a pena. E, não tem um tanto de hidratante. Mas, até falei que ia fazer um tour, né? Depois dos perfumes, dos meus cheirinhos. De hidratante e óleos. Até vou fazer, sim. Mas, não hoje. Mas, esse aqui eu não dispenso. E, faz tempo que eu não vejo. Então, já comprei pra aproveitar. Pra aproveitar também, gente. Comprei lá na Americanas. Esse creme pra pentear do Beleza Natural. Esse é o tradicional. É a marca, o carro-chefe do creme pra pentear. Foi o primeiro. Era o único do Beleza Natural, praticamente. Foi esse aqui. Que deixa o rastro. Eu gosto muito dele. E, o meu Levíssimo está na metade. Está acabando. Então, eu comprei ele já pra repor. Porque o Levíssimo, eu comprei no supermercado. Eu passo cartão alimentação. E, ele custa 45 reais lá. Aqui, eu comprei a 25. Quase do valor que seria se eu comprasse, assim, no Instituto Beleza Natural. Ou no site, alguma coisa assim. Lá também, gente. Na Americanas. Comprei essa escova aqui. Estava querendo uma escova dessa, né? Lá tinha até uma escova interessante pra cabelo molhado. Mas, eu comprei essa daqui. Talvez, eles que venham comprar outra também. Não sei. Mas, essa daqui é bem interessante. Bem fofinho, né? Aí, gente. Minha compra inicial até da Americanas. Acho que eu, de alto cuidado, mostrei tudo. Até na dúvida. Foram esses sutiãs aqui. Ele é bem confortável. Atrás é nadador. Ele é um topzinho. Bem confortável. Eu já tinha comprado dois em dezembro. Comprei mais dois agora. Pra... Porque chega depois, eu não consigo encontrar, né? Sempre assim. Então, passei lá e vi. Eu falei assim. Ah, eu vou levar. Porque é uma coisa que eu uso bastante, né? Transpiro muito, gente. Então, gente. Eu uso num dia. No outro dia, eu boto pra lavar. Não fico repetindo, não. Aí, gente. Eu não falei pra vocês que eu estou na maratona de estudos, né? E na maratona de estudos, eu comprei algumas coisinhas pra me organizar aqui, né? Me motivar. Tem até umas coisinhas aqui, post-it, que eu já coloquei aqui. Caneta colorida para quadro, que eu comprei também pra fazer meu plano de estudo. Comprei também esses marcadores aqui. Aqui, ó. Comprei marcadores. Comprei essa lapiseira 07 e pontas. Eu tinha que ter comprado o lápis 2B. Eu gosto do lápis 2B pra marcar, mas eu nem lembrei na hora. Comprei isso aqui também, gente. Pra colocar no meu quadro, né? Isso aqui é mais decoração. Colocar foto, recadinho. Porque como não é um quadro de cortiça. É um quadro branco, literalmente. Eu vou ter que botar uns acessórios nele. Pra pendurar determinadas coisas, né? Porque... Eu não tenho como ficar furando, né? E tal. E eu comprei... E eu estou usando ele porque eu já tinha na época da pandemia. Então, aqui está ele, né? Estou utilizando. Eu não sei se eu mostrei isso aqui pra vocês, né? Eu mostrei. Eu não tenho estojo meu. Isso aqui é estojo que eu usava no trabalho, né? As coisas do trabalho. Tem um estojo lá que a prefeitura deu. Uma necessaire. Tem um monte de coisa também. Mas aí, que as coisas vão acabando lá, eu vou repondo. Vou tirando daqui e vou deixando lá. Esse aqui é meu pras minhas coisinhas. Comprei esse quadrinho aqui, gente. Pra me motivar. Pra botar no meu cantinho. Eu sou um pouco geek, né? Meu marido é mais. Sou um pouco... Então, comprei aqui. Achei interessante. E, gente... Ah, também comprei essas semi-joias aqui. Acho que é Romanza, né? Romanel. Romanza. Fala. Aqui é uma das minhas estagiárias que vende. E como eu comprei aquele relógio no final do ano passado. Que eu me dei de aniversário, né? Ele é dourado e prata. Acho que é mondane. Então, dá pra usar tanto acessórios pratas, né? Quanto ouro, né? Dourado. Aqui esses brincos também. Não comprei o conjunto. Comprei separado. Mas... Uma coisa que, assim... Eu tô usando, não fica preto. Tem garantia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês assistiram até aqui, gente... Coloca a hashtag... Dream. Que eu vou entender que vocês assistiram até o final. Tá bom? Um beijo. Fui com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E aí